No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar a melhor addon de One Piece e ficar o mais forte possível em um curto período de tempo e também como baixar a instalada, então assiste o vídeo até o final que vocês vão estar aprendendo muita coisa. Bom rapaziada, começando aqui, eu tô aqui com a Anfruits V10.5, a nova versão, a última lançada, e tem várias coisas pra escolher. Revolucionário, Balthunter, Marinheiro e Pirata. Eu sempre recomendo você escolher ou Balthunter ou Marinheiro, mas eu não gosto de ser Marinheiro, então eu escolho Pirata porque eu gosto de desafios. Eu sei que a maioria de vocês vão escolher Pirata, só que Pirata, na minha opinião, é o pior, porque você não ganha nada. Se você escolher Marinheiro, você consegue a ajuda dos Almirantes, então você spawna algum pirata, algum cartaz de pirata e os Almirantes vão lá e derrotam pra você, só você invocar eles. Com Revolucionário você ganha o estilo de luta, que é o Dragon Claw, e com o Balthunter você ganha uma espada de 20 de dano, que já é ótima pra começo. E o Pirata você não ganha nada, então por isso eu vou escolher Balthunter. Mas normalmente quando eu vou jogar assim com meus amigos ou pra fazer alguma série, eu escolho Pirata, porque eu acho melhor ser Pirata. Por quê? Porque, sei lá, eu gosto de ser Pirata, sou fanboy. Profissões tem várias, atirador, médico, cirurgião, ferreiro, construtor, cozinheiro, arqueólogo, paraxin e só. No começo eu recomendo você ser médico, depois você muda pra arqueólogo, porque pra zerar a aula você precisa ser um arqueólogo. Porque médico você consegue pegar algumas seringas que vão curar a sua vida. E com o Balthunter eu já ganhei esse daqui, ó, que todo espada que eu pegar na minha mão vai pegar a Fiação 4. Olha aqui, a Fiação 4, 25 de dano, ela só dava 20, agora é 25. Na família eu sempre recomendo o Minc ou a Skypie, mas eu vou escolher Minc. Porque com o Minc eu posso ganhar o Modus Long, que é força 5 e velocidade 7, então é bem útil. E na família, na Handle Family é sorte, mas eu gosto da família do Mihawk, que é da peleagem, ou da família... Família Dina, na minha opinião são as duas melhores, vamos ver, eu peguei Charlotte. Pelo menos eu ganho aqui com... é, com alguns dinheiros. Já vamos começar o Farms, você começa a derrotar esses piratas aqui. Cuidado com os Capitão, tá? Porque no começo você é fraco e o Capitão Pirata te derrota em 2 hits. E faz o seu Farms automático aí. Assim que você já tiver farmado bastante, não usa seus Poets Up e nem seus XP. Faz uma Crafting Table e faz os acumulados, porque rende bem mais. Se liga, com 10 acumulados eu acho que eu chego no nível 7. Nossa, do 10! Até mais do que eu pensei. Ganhei até minha habilidade de Minc, vai ficar muito rápido. E o XP faz o acumulado também. Quando você já estiver mais ou menos no nível 10, você já pode ir atrás da sua fruta. Que é só você pegar esses baús que tá por aqui e achar um vendedor. Mas daqui é de espadas, então ele só me vende espada, ele não vai vender baú. É, eu vou ter que ir em busca de outro vendedor. E na sua jornada você pode encontrar alguns traders, tipo o Tom, ele te vende barco. Caso você queira ter o Sunny, é muito massa, você pode ter. Esse aqui é o vendedor do que eu preciso, hein? Você vai precisar craftar os Belly Acumulado, até porque eles não dropam Belly Acumulado. E com ele você compra a sua chave pra abrir o baú. Aí você coloca o baú embaixo e a chave em cima. Agora já era, só você segurar na tela e clicar com o botão direito. E via a bomba, velho. Eu pego um baú de ouro pra via a bomba. Meu Deus, que azar. Galera, essa carne aqui é muito importante, tá? Ela regenera toda a sua vida, então é bom comer ela. Aqui um almirante. Se eu fosse marinheiro, eu poderia chamar ele pra me ajudar na minha jornada, mas eu não sou. Quando você já estiver mais ou menos no nível 10 e uns 80 de vida, você pode começar a lotar conta de Embay, tá? Ele dá muito dano, mas como você é médico, você consegue regenerar. Então, você não vai se perder pro Embay. Ficou ali com 40 de vida, usa aqui e volta a bater nele. É só você ficar fazendo zig-zag nele que ele fica bem tontinho da Silva e não te pega. Pronto, olha que drop bom. Caraca, 34. E eu vou dar outra dica pra vocês. Se vocês não nascerem com modo, é só vocês comprar um modo aqui com o vendedor. Ele vende modo e você já vai ter força desde o começo da sua jornada. Isso é muito útil. Quando eu não me esqueço, eu sempre faço isso, porque eu gosto. Vamos ver se eu vou ter sorte no modo e Pay. Qual modo? Em um. Às vezes você pode ter o azar de não pegar nenhum modo, tá? Então, bom, tudo depende da sua sorte. Eu não peguei nenhum. Ah, não, cara. Eu vou ter que comprar outro com você, cara. Venha, modo. Ah, moleque! Esse aqui, se eu não me engano, é do Barba Branca. Oh, é do Roger, o lendário, o mais raro. Já tenho força 5. Cara, se eu tiver sorte no olho, eu vou ter sorte na chave, né? Nossa, Tog. Coisa dos espinhos. Meu Deus. Quando você tiver bastante de maestria, e pelo menos com 100 de HP, você vai precisar ir atrás de Luffy. Só que é muito chato correr atrás dele. Como eu tô com pressa, eu vou comprar cartaz, que pode vir o Luffy. Os vendedores vendem cartaz de procurado. E como o Luffy é um procurado, você pode encontrar o Luffy. E não é muito difícil. Comprei 4 cartazes. Vamos ver. Sandy. Luffy, falei? Não é difícil. E você vai precisar do Luffy, galera. Por quê? Porque você precisa do chapéu de palha. Bom, eu tenho força 5 e já tenho bastante força, então eu consigo lutar contra o Luffy. Então é só bater nele. Não é muito difícil derrotar o Luffy, não, tá, galera? Mas você precisa derrotar o Luffy pra pegar o chapéu de palha. O Luffy dropa esse chapéu de palha. E você precisa dele pra aprender a usar o Haki. Porque tem esse mania aqui, o Reining. Ele que te ensina o Haki. E você tem que trocar pelo chapéu de palha. Recomendo sempre o Haki da observação primeiro. Porque ele te dá mais vida. Derrotar o Reining já é um pouco mais difícil. Porque ele tem 10 mil de vida. Mas você vai ter modo. Você vai ser médico pra se curar. Então você vai conseguir. Spawn o Reining. Reequipa seu modo. Coloca a armadura, se você tiver. E vai atrás dele. Se já tá tudo preto, porque ele tá usando o Haki do Rei. Já pode bater. Toma cuidado, tá? Ele tira muito dano de você. Tipo, ele tira muito dano. Mas pode bater nele. Porque o seu range é maior do que o dele e ele não te acerta. Então você consegue ficar fazendo o que eu tô fazendo agora, ó. Ele não tá me acertando e eu tô acertando ele. Porque o meu range é maior do que o dele. Só cuidado, às vezes ele desce a teleportada. Você não pode vacilar. Tipo, coisa de com a tapa ele te derrota. Eu vou deixar ele me dar um tapa. Falei? Tirou 20 de vida com um tapa só. Ó, minha vida já foi pra 60. Já usei aqui o negócio pra regenerar. Porque eu não posso vacilar contra o Reining. O Reining tá quase sendo derrotado. Não tirou quase nada de vida meu. Falei? É bem de boa jogar essa Adam, cara. Muito fácil. Já era. Agora eu posso usar o Haki da Observação. É só fazer ele. Depois de derrotar o Reining, você vem aqui na Crafting Table e faz o seu Haki da Observação. É bem fácil. Precisa só de 9 fragmentos Haki. Agora, pronto. Eu tenho aqui 160 de vida e eu fico invencível por 10 segundos. Sim, desse tempo nada nem ninguém pode me acertar. Olha que fácil derrotar o Luffy. Caraca, é muito fácil, galera. Olha isso. Nem dano eu tomo. É óbvio que eu tiro. Pode virar Gear Second. Não vai dar nada. Já peguei o chapéu de palha que eu vou usar de novo com o Reining. Agora eu pego o Haki do Armamento. Que serve pra dar dano em pessoas que tem Logia. Spawn o Reining e já começa a lutar contra ele. Porque o Reining não arruma nada comigo. Até porque eu vou ser o futuro rei dos piratas. Ai, já era, Reining. Agora é só eu fazer o meu Haki do Armamento. Pronto, Armamento. GG, moleque. Agora eu posso acertar quem tem Logia. E você vai dar mais dano também com o Haki. Agora que você já tem os dois Haki, já tem o seu modo, é só você ir atrás da sua fruta. Caraca, eu dei uma bugada aqui, hein? Pronto, desbuguei. Só ir atrás da minha fruta. Pra você pegar muito dinheiro, eu recomendo você derrotar alguns cartazes que sejam de boa. Tipo esse Sandy. E até mesmo o Sof. Vou derrotar eles facinho. Até porque ele só tem 800 de vida, então ele é mais fácil do que o outro Raiding. E o drop dele é muito bom. Agora esse Sandy aqui também é legal porque ele pode me dar o Diablo Jump, Black Lag. Ele não é mais forte do que o modo que eu tô, mas é um modo muito interessante porque tem que forçar 4. E eu não sei se você vai ter a sorte de pegar um... Ai, peguei? Deixa eu ver. Peguei! Caraca, GG. Porque nem todo mundo tem a sorte de pegar o olho do Roger, que nem eu peguei. Meio bugado, mas eu peguei. Vou tentar minha sorte mais uma vez abrindo alguns baús. Dessa vez, assim, um de diamante e um de esmeralda. Os dois melhores. Vai vir uma fruta boa, sério. Vamos ver. Nossa, que horrível. Meu Deus, é sério que veio a suki-suki. Nossa, cara. Tô muito azarado com fruta. Aí, galera. Já não tenho mais dinheiro. Já não tenho mais baú. Já não tenho mais nada. Então vou ter que ter a sorte com esses dois. Vamos ver. Nossa. Nossa. Beleza, né? Vamos fingir que veio uma fruta boa. Uau! Veio uma gorugoro. Uma fruta muito boa. Vou usar ela. Aí, galera. Se uma fruta é desse nível, você pode usar, tá? Porque ela é boa. Você pode estar vendo no nível lendário. Com uma fruta desse nível, você já consegue derrotar vários e vários bosses. Mas pro vídeo não ficar muito longo, vai ter um passe de mágica. Aí, depois de você farmar muito, tenta pegar pelo menos um level 30. Que aí você vai estar pegando o Motsu Long. Aí, que nem eu peguei ali. Pegou o Motsu Long. Agora você tem força 5. E velocidade 7. Então é bem melhor do que o olho do Roger. E faz o modo história pra pegar alguns itens. É bem legal fazer o modo história. E as missões é bem fácil. Que nem ela é isso. Já tô fazendo as missões tudo em hit kill, galera. Olha aqui. Bem fácil. Só do Kobe que não foi hit kill. Eu quero estar nessa saga aqui, rapaziada. Mas calma aí. Senão eu vou de base, tá? Não é tão fácil assim, não. As missões aqui começando a ficar difícil. Não subestime o modo história, galera. Última missão. E é essa daqui que eu quero. Cuidado que o Robin Loot ele é meio bugado. Tá invisível. Mas você consegue saber onde ele tá pela sombra. Então tenta derrotar o Robin Loot. Nem que se use o aqui da observação que eu não tive que fazer agora. Porque ele é forte. E GG. Peguei tudo que eu queria. Isso daqui, galera. Peguei o G. Falei que você não precisava ser skypear. Porque você pega o G. Com modo história. Agora é só pra mudar de profissão. Pra mudar de profissão eu vou precisar de esmeralda. Então você fica quebrando essas caixas que você ganha quando vai passando de level. Porque ela vai tirar esmeralda. E você vai precisar de umas 30 esmeraldas, se não me engano. Aí. Já peguei as esmeraldas. E agora só em busca de um Jinbei. Que é o Jinbei que troca. Você vem aqui e troca de profissão com o Jinbei. Agora você escolhe arqueólogo pra zerar a Adam. Porque você já tá pronto pra zerar a Adam. Aí. E agora você segurando na tela e clicando com o botão direito. E você vai ser levado para Ponegriflo. Que é lá nos Ponegrifos que você consegue encontrar o Good Roger e lutar contra ele. Aí, galera. Achei o Ponegrifo. Então vem aqui. Shift. E botão direito que eu vou abrir ele. Vamos ver o que vai vir nesse daqui. Já viu o Good Roger de primeira. Eu vou lutar contra ele. Me armei até os dentes e bora lá. Nossa, você já tá aqui, miserável. Então vai pra aí. Vai. Ele dá muito dano, tá, galera? Dá muito dano. Então toma cuidado. Já era. Eu vou zoar aqui da observação e arrebentar ele. Acertei 50 mil de vida, tá, galera? Mano, quer... Vocês querem ver que eu vou derrotar ele sem usar o poder da minha fruta? Então toma, tá, galera? Se liga. Eu vou derrotar ele sem usar o poder de fruta. Só usando o modo Slong. Foi o que eu falei, mano. Aqui eu vou fazer vocês zerar a Adam do jeito mais fácil possível. Ai, consegui. Caraca, galera. Zerei a Adam sem usar fruta. Sem fazer haki do rei. Sem fazer nada. Nossa, ele dropou duas das espadas dele. Oxi. Não sabia disso daí, não. Caraca, mano. Agora eu fui maluco, rapaziada. Bom, troca. Foi um pouco difícil de eu derrotar ele. Mas foi porque eu não fiz o haki do rei. Eu não fiz o haki do armamento Ryu. E nem da observação avançada. Pro vídeo não ficar muito longo. Mas daí vocês vão sabendo fazer conforme o tempo. E eu consegui zerar a Adam sem usar o poder de fruta. Apenas a minha espada e o meu modo. Então, bom, rapaziada. Agora fique com a parte da instalação. E nossa senhora, meu. Que vídeo difícil. Como eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile gravar esse vídeo pra mim. E eu vou ensinar narrando aqui por cima. Eu já tive celular. Já joguei muita Adam. Então eu sei fazer isso. Depois de baixar Adam, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar arquivo, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store ou no Google normal que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adam vai vir assim, compactada. Primeiramente você vai ter que extrair a Adam, bem certinho aqui. Você extrai a Adam e vai surgir a pastinha ali. A Onifruits, até porque essa é a Adam que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adam, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adam, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behiver Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto, você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho. Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com .mojang. Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como Behiver Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behiver Packs, ou a B, dentro de Behiver Packs. E a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adam já vai tá no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adam. Agora eu vou ensinar pra quem é de computador. Você vai ter que apertar duas teclas juntos, que é a tecla do Windows e o R. Aí você escreve isso daqui. Porcentagem, app data, porcentagem. E vai abrir essa pasta aqui. Aí você vem em app data, local, packages e procura a pasta do Minecraft. Achei aqui a minha. Aí você vai em local state, games, com .mojang e vai abrir essas pastas. Aí você coloca a Behiver na Behiver e a Resource na Resource. Bem simples. Bom, agora é a parte mais fácil, colocar dentro do mundo do Minecraft. Vou fazer aqui no computador, mas no celular é a mesma coisa. Você vai em jogar, criar novo mundo e escreve o jeito que você quer. Pronto, nome perfeito. Você vai em cheats e tem que ativar os cheats. E tem que ativar o Minecraft Education também. Aí você vem aqui em experimentos e ativa todas as opções. Agora tá vendo pacote de comportamento? Você vai em disponível e a sua Adam vai tá aqui. Pacote de recursos. E normalmente ela já ativa quando você ativa o comportamento. Se não tiver, vai tá em disponível. Ativa essa opção aqui em cima. E já pode criar. Agora assim que seu Minecraft abrir, ele já vai tá com a Adam barra mod. É bem fácil e bem simples. Não tem dificuldade e problema nenhum. Prontinho, aqui estou eu. Crazy 1007. O próximo rei dos piratas. Bom, é praticamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se querem mais vídeos como esse ensinando outra Adam, comenta. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí